E aí galera, voltamos aqui com o MyGameplay pra vocês aí. Como eu falei pra vocês, bora lá pegar a katana. Só esqueci de fazer umas flechas com... Com fogo aqui, umas flechas. Senão não vai dar certo. Deixa eu pegar aqui... O arco e flechas, você clica pra baixo. Vamos lá. Vamos lá pegar a katana, tô precisando da katana. Tomara que esteja de mutante lá embaixo, mano. Com certeza vai ter mutante lá. Katana aqui de lado, aqui ó pessoal, ó. Vamos ver o sol lá grandão ali, ali embaixo bateu o avião ali, ó. Olha o avião lá, apareceu. E aqui fica o buraco da katana, não tem como errar, ó. Então vamos entrar lá. Dá o famoso lag aí pra todo mundo aí que entra aqui, né. Tomara que não esteja de mutante aqui nos pés, aqui na hora que ele encostar no chão. Nossa, parece que ficou o maior buraco. Katana. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Ficaria um pouquinho melhor pra vocês aí, né. Cabeça, 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 cabeça. Aí coloca mais um aqui, ó. Pra ficar clarinho aí. Aí, vamos pegar todas essas imagens aqui. Pegar a loquita de uma vez. Se não vai ficar aparecendo nem coisa de coisa na mão e fica perdendo um tempão aqui. Cadê? Aí, já peguei tudo já? Já. Só não peguei o lápis de cera. Aí. Então bora subir lá. Tem um lado aqui que tem um mutante, tem um lado aqui que tem um passageiro ali, né. Então, depois eu vou ali. Vou pegar o mutante lá. Não vou lá agora não. Vou tomar um refri aqui, pessoal. Já que não pode tomar bastante, eu vou tomar só um só e comer um chocolate. Eu não quero meu personagem gordo, não. Deixa eu acender minha flecha. Parece que o mutante tá correndo atrás de mim. Bora pegar a katana. Acender logo a fogueira. Ficar de boa. Katana aqui no... Um morto aqui. Vamos pegar umas placas. Tô cheio. Bebidas. Dinheiro. Só dólar. Aí. Deixei um. Remédios. Então, ok. Vou me curar. Ahn... Vamos fazer umas bebidas aqui. Colotóvica, assim. Vou evitar que aqui tem bastante, né. Vamos ver. O último aqui. Beleza. Vamos comer essa comida aqui. Essa comida tá boa. Remédio. Relógios. Eu peguei moeda já? Não, não peguei moeda não. Vou fazer uma dinamite. Bebidas. Pegar a antena, né. Pegar combustíveis. Não sei onde que tá o motocerco. Mudou de local, né. Acho que é por aqui. Não, por aqui não. Por aqui. Aqui já dava pra pegar. Aí, peguei a antena. Só que gostaria de pegar. Não precisa chegar muito perto lá, não. Então, eu peguei aqui. Bora lá no... No outro passageiro. E já era. Vamos voltar pra base. Subir aqui. Nossa, não dá pra... Os caras deviam melhorar pelo menos um pouquinho daqui, né. Pra... Sem chegar um pouquinho mais melhor. Ó, pessoal. Se dá ruim, eu vou sair correndo daqui. Ó lá, ó. O que foi que ia dar? Morre, morre. Nossa. Sai, cara. Dá pra ver que ele pegou fogo. Nossa. Acende aí. Acho que é a minha última flecha. Sai, cara. Minha flecha. Nossa. Me venho. Moço, eu venho. Opa. Ele tá ali em cima, mano. Acabou a minha flecha de fogo. Aí, pega fogo aí. Nossa, ele vai bater. Sai. Morre, cara. Morreu? Morreu nada. E aí, cara. Quero matar seu irmão. Eita. Morre. Ui. Tomar o remédio aqui, mano. Morreu. Agora os outros acabam na katana. Vem, parça. Vem. Vem, 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 vem. Envolve minhas flechas. Oh, morreu não. E aí. Grita não, cara. Grita não. Aí, pegar os panos aqui. Pegar o relógio aqui. Remédios. Só isso mesmo que tem aqui, já era. É, acabou. Vamos embora. Vamos sair dessa caverna aqui. Isso é louco. Eu não gosto dessa caverna, não. Esse aqui, devagarzinho. Vamos dar fuga. Eita, pelo jeito, tá de noite lá fora, hein. Ui, bug. Tá de noite. Devia ter um loucinho ali, do lado ali da tela ali, pra mostrar se estádio de noite, né. Comida desse mais rápido. Tô vendo ali. Comida e água. Vamos ver. Nossa, também, tá acabando rápido, tô bem, né, mano. É, tá de noite mesmo. Tá bugado, não. Eu vou correr lá pra minha base, lá. Vou deixar de dia. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer nenhuma vez, né, que eu tenho que completar 100 dias, ó, vendo o cara aqui do lado. O que eu acho? Impressão, minha impressão. Então, bora lá. Da hora a montanha, hein. Dormir logo. Deixar de dia aqui. Beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Mais novidades aí eu trago pra vocês aí. Eu acho que a próxima aí eu vou estar construindo minha casa aí. E é isso aí. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.